Oi, meu amor Ó, Nikezinho no pé Ó Vai pra fisioterapia, gente Vai pra fisioterapia A vó lá, ó Amém Caio também Obrigado E pro Caio, força, viu? Ah, obrigado Amém Sabedoria Paciência Tchau É, seguidores da trabalho Olha lá, o pessoal fala que vocês estão dando trabalho, gente Vocês estão achando o saco do Caio Ah, vocês tem que achar Olha lá, vamos pra fisioterapia, gente Vamos pra fisioterapia, rapaz Dá uma olhada Meia até na canela Vocês acham que essa moda, quem lançou foi agora Você é uma nerd, tá atualizada há anos, velho A meia dele, ó Ó a da vó, a da vó, então é mais star ainda Vai até no joelho Eita, nós Ih, a máscara é esse de cima Ih, mas tá bom Vai ficar tranquilo aqui A Jor tem uma máscara pra vocês também Graças a Deus, né, gente? Tchau 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 Tchau